Já estamos de volta e você sabe, pode participar dos nossos telejornais, acessando nossos canais de comunicação direto com você. Está na sua casa, com toda a sua família, entra em contato com a gente, mande uma mensagem. Olha o nosso número aqui, 974013419, é o WhatsApp da TV Sorocaba, um dos canais de comunicação com você. 15 é o DDD, você envia seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje, enviar para cá uma reclamação, ou então fazer parte da nossa rede de telespectadores colaboradores. Está no seu caminho aí, na sua casa, encontrou um fato jornalístico? Regista e manda para a gente, você vai ser o nosso repórter telespectador. Mas esta semana você sabe, nós estamos, está chegando o Natal aí, semana que vem tem o Natal. Então você pode tirar uma foto, pau, da sua árvore de Natal e mandar para a gente. Nós estamos mostrando aqui no Manchete de Noticidade, várias árvores que estão chegando. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência de todos vocês. Eu estou saindo de férias hoje e eu prometi que hoje eu ia colocar a minha árvore de Natal. Não antes de criar um clima aqui, né? Roger, momento que está comandando o áudio aí. Põe uma música aí, uma trilha de Natal para a gente, Roger. Vamos ver se você acertou. Não está boa essa música? Tá, né? Está boa, Paulota, a música? Está legal. Então, Paulota, põe a minha árvore de Natal aí, eu prometi, põe aí. A minha árvore de Natal, olha lá, está o saxofone aqui, evidente. Realmente, eu cumpri a promessa. Olha aí a minha árvore de Natal. E agora eu vou dizer que o Lourenço Bezerra, de Boituva, mandou para a gente, está dizendo que essa árvore é do filho Lourenço. Ele tem dois anos e onze meses, dia 26 de dezembro, está fazendo três aninhos. Olha a do Felipe Alves aí, de Porto Feliz. Está mandando um Feliz Natal para todos da TV Sorocaba e aos telespectadores. Na decoração dele tem até um símbolo lá, do SBT e da TV Sorocaba. Muito legal, obrigado, viu, querido? Árvore aí da Roseli Gouveia, de Sorocaba. Parabéns, Barazal, você é nota 10. Feliz Natal e um ano novo para todos aí. Obrigado, viu? E agora, Terezinha Lobo, de Sorocaba, desejando um Feliz Natal ao Barazal e a todos do SBT. Muito obrigado, viu, querida, pela sua companhia, pela sua gentileza. Davi Cruz, de Tatuí, que este Natal encha os olhos, corações de amor e paz. Feliz Natal e o próximo ano novo é realmente o pessoal que está participando com a gente. Isso é muito legal. Continue mandando. Segunda-feira vai estar o Pedro Torres aqui, mas ele vai mostrar as árvores também, tá bom? E com o apoio da TV Sorocaba e SBT vai acontecer hoje, anoite, o Show da Paz. Uma apresentação com o comando do pianista Plínio Oliveira. E está tudo pronto para o espetáculo. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Jota Abreu. Já garantiu teu lugar aí, Jota? Boa tarde. Estou garantido aqui, Barazal. O meu lugar está garantido hoje aqui porque são 1.200 lugares. Olha quantos lugares tem aqui e restam poucos. O pessoal que tiver, o filme enroscou aqui. O pessoal que quiser vir para cá é só doar um quilo de alimento, trazer um quilo de alimento ou um litro de leite longa-vida, aquele leite de caixinha, trazer para cá hoje à noite no Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba, o salão do Lar São Vicente de Paulo, onde vai acontecer então esse show. O Show da Paz com o Plínio Oliveira, o pianista, também uma camerata de São José do Rio Preto que toca junto com o Plínio e um coral formado por crianças e adolescentes de Sorocaba. Estão ensaiando todos esses dias aí. Vai ser um lindo show hoje à noite aqui em Sorocaba. Então vou repetir, é só um quilo de alimento ou então um litro de leite longa-vida. Corre para cá, a partir das sete horas da noite começa a troca de ingressos, uma parte desses ingressos já foi trocado, restam alguns ainda, mas dá para correr e vir assistir esse show bonito para encerrar o ano com mensagens bonitas. O pessoal está montando tudo aqui. Isso aqui é um palco, vai lá para cima daqui a pouco para a criançada que vai fazer o coral lá em cima, as luzes daqui a pouquinho também, essa estrutura toda vai subir, e o piano do Plínio está aqui, o piano do Plínio está aqui embaixo, também vai subir lá para o palco, vão chegar os músicos, vai ser um concerto maravilhoso hoje à noite, imperdível, um concerto com o apoio da TV Sorocaba SBT. O Lar São Vicente de Paulo fica na Avenida Betânia, número 1255, na Avenida Betânia, na Vila Betânia em Sorocaba, na Zona Norte, é facinho de chegar por aqui. Agora o piano está vazio aqui, Barazal, mas na próxima entrada, daqui a pouquinho, eu vou voltar aqui com o Plínio Oliveira, a gente vai até ter uma palhinha das músicas de hoje à noite. Você ia dar uma dedilhada aí, Jota, neste piano. Eu sou muito ruim, só sei tocar dó, ré, mi, fá, viu? Vai, quero ver, toca aí, quero ver. Sabe mesmo? Tocar dó, ré, mi, fá, vamos ver. Do ré, mi, fá, claro que sei. Deixa eu ver, toca aí. Vamos ver lá. Mas daqui a pouco vem o profissional aqui, porque eu não sei nada disso aqui, não, viu? Ah, valeu, Jota, é isso aí. Olha, a seguir, hora de comprar o presente de Natal. Só que uma pesquisa aponta que pais cedem aos desejos dos filhos e acabam gastando mais. A gente volta daqui a pouco. E para quem gosta da novela Carinha de Anjo, que está fazendo um sucesso tremendo, você gosta da Dulce Maria, aquela menininha, aquela coisa linda que está estrelando a novela? Eu não sei onde é que o SBT encontra tantos artistas mirins assim, mas encontrou mais uma. Bom, a TV Sorocaba SBT sorteou um kit da novela, que tem também a tiarinha da Juju. Agora eu vou revelar quem foi a sortuda da vez. Ô, Paulota, mostra pra gente aí. A Sofia Safira ganhou o kit da Carinha de Anjo. Parabéns! Sofia Safira, um grande abraço pra você. Obrigado por ter participado com a gente, tá bom? É só entrar em contato com a gente aqui pelo nosso Facebook pra você receber o seu kit. E agora nós vamos voltar a falar do Show da Paz, que será realizado esta noite em Sorocaba. O repórter Jota Abreu tem outras informações. Parabéns, viu Jota? Será que o Plínio viu você dedilhando aí? Ele deve ter ficado também empolgado. Você foi muito bem aí, Jota. O Plínio deve estar com medo de eu estragar o piano dele aqui. Esse é um grande artista. Eu não sei nada de música. Aliás, sei alguma coisa de música, mas piano eu realmente não sei nada. Plínio, um grande prazer receber você aqui no Manchetes. Bom show hoje à noite. Como é que vai ser esse show? Explica pra quem está em casa lá. É um prazer, Jota. A gente agradece a TV Sorocaba pelo extraordinário apoio. O show é um show delicado, é um show alegre, é um show divertido, é um show emocionante. As crianças sempre tocam na alma das pessoas. E o repertório que a gente traz, o repertório que passa por músicas de cinema, por canções minhas, canções brasileiras, atende a todos os gostos, mas principalmente as pessoas mais sensíveis que esperam do mundo que o mundo seja melhor e compreendem que isso acontece dentro da gente. É a nossa transformação interior que faz com que a vida melhore. E num momento de crise que a gente vive, de turbulências, nada melhor do que bons sentimentos, pensar em bons sentimentos pra 2017, né? A gente precisa regar a flor do amor, a flor da esperança, a flor da gentileza, a flor da bondade. O show da paz é como uma gota d'água caindo no coração das pessoas pra regar essa flor. Então, no fim do ano, você poder participar disso, cantando... Quem sabe você vem e toca de novo o piano no show? Não, melhor não. Se não, o pessoal lá de casa nem vem, mano. Cantando com as crianças, com as famílias. Vem gente de Curitiba, que a origem do show é a cidade de Curitiba, e eles se reuniram, estão vindo por conta própria pra cantar no show. Então, é uma oportunidade que as pessoas têm de celebrarem a ternura. O show da paz é todo envolvido no ambiente de ternura e música boa, que a gente precisa tanto. Agora, essas crianças vieram todas, todas não, boa parte desse coral é de crianças e adolescentes do Sorocaba, né? Sempre tem essa seleção local, né? Sempre. A 90% do coro das pessoas que estarão no palco são crianças e adolescentes e alguns adultos, porque tem uma coisa legal, os pais das crianças começam a assistir os ensaios, aí eu digo, você não quer cantar junto? Volte a ser criança. E eles vivem essa experiência maravilhosa de subir ao palco com os filhos. Então, cerca de 10% do coro são adultos, que ficam bem no fundo, a gente quase não vê, parecem crianças também. E o show tem uma qualidade estética, uma qualidade artística, participação da Camerata Jovem Beethoven, de São José do Rio Preto, que são jovens instrumentistas. Então, é um show para toda a família, é um programa familiar. Maravilha! O Plínio vai sentar para tocar e cantar uma música para a gente aqui. Enquanto isso, eu vou dando os detalhes. Lembrando, o Lar São Vicente de Paula, na Avenida Betânia, 1255, na Vila Betânia, em Sorocaba, hoje às 8 horas, só trazer um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite longa vida. O Plínio vai cantar e tocar agora um pouquinho. Eu vou devolver para você, Barazal, com boa música. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda, ó trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda, ó trem da minha vida. Bonito, bonito, Jota. Parabéns, parabéns. Olha, eu quero dizer para você que a TV Sorocaba vai estar com uma equipe lá. Hoje à noite, às 7h20, tem o Noticidade, tem mais detalhes. A gente vai fazer uma cobertura no acesso do outro sábado, sem ser amanhã no outro sábado. Teremos um bloco inteiro sobre o Show da Paz. Olha que beleza. Volta para mim aqui, olha. Agora tem a previsão do tempo. Muitas nuvens encobrem a nossa região nesta sexta-feira. E o sol aparece algumas vezes durante o dia. A mínima prevista para Sorocaba hoje é de 16 graus. E a máxima não deve passar dos 26. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Serquilho registra a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 23. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 17 e 24 graus. Salto tem mínima de 15 e máxima de 25 graus. O Natal já está chegando. É uma época feliz na vida de muita gente. Mas, se você tem filhos, a hora de comprar o presente pode ser, na verdade, uma dor de cabeça. Para a cabeça e para o bolso. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 54% dos pais cedem aos desejos dos filhos e acabam gastando mais do que deveriam. Em todo o passeio ao shopping, a cena se repete. Maria Clara puxa a mãe de uma vitrine para a outra. Oi, mamãe! E não são só brinquedos. Ela pede de tudo. Aos 10 anos, a menina é decidida. Escolhe os presentes que quer ganhar, a roupa que vai vestir. E quando a mãe diz não... Tá bom, deixa para depois. Difícil acreditar que é fácil, né? Na realidade, não funciona assim. A gente tenta, a gente fala que não. E ela insiste. Às vezes, ela fica bastante emburrada pelo dia inteiro. E a gente tem que, na psicologia, tentar conversar para ela e mostrar. E se ela consegue resistir? Muitas vezes eu digo não, mas tem outras pessoas em volta para dizer sim. Porque a gente sempre quer o melhor, né? Quer passar para o filho aquilo, às vezes, até que a gente não teve. Quer passar para eles e acaba fazendo um sacrifício maior. Mas essa psicóloga alerta. As crianças precisam aprender desde cedo que não se pode ter tudo. E ela vai chorar, ela vai fazer a birra. Mas é natural, é um processo de desenvolvimento. Faz parte do nosso desenvolvimento passar por essa angústia. Até para criar esses limites. Senão vai crescer e se tornar um adulto com essas dificuldades que a gente vê hoje. De não entender que não podemos tudo. Mas como dizer não para essa carinha, hein? Essa é tão fofinha que ela não resiste. É isso mesmo. A gente fica por aqui. Assista agora o Futebol Esporte Show. Às 7h20 da noite tem Noticidade. Com a apresentação da Jair Von Rank. Eu estou saindo de férias. Não vou tirar o paletom aqui, né? Tinha vontade. Mas eu estou saindo de férias a partir de segunda-feira. O jornalista Pedro Torres, nosso amigo Pedro Torres, vai estar com vocês aqui apresentando o Manchetes Noticidade. Que você tenha um Natal cheio de paz e harmonia em família e com seus amigos. Uma virada de ano maravilhosa. E um 2017 cheio de sucesso e muitas realizações. Seja livre. Isso é importante. Abra seu coração. E o seu sonho vai ser realizado. Que tal entrar na harmonia da boa música? Olha só que beleza. Hoje à noite temos a apresentação do Show da Paz em Sorocaba. Olha o Plínio Oliveira aí que vai estar tocando. Deixa a música levar você pelos caminhos da felicidade. Fique em paz. Seja feliz. Bom Natal. Feliz 2017. O que tiver que acontecer, a vida sou eu quem faz. E se doer, posso aprender do que um sorriso é capaz. Gosto de mim, gosto de ti. Tudo adianta.